98, fibra muscular, as fibras musculares esqueléticas, lembrando que fibra esquelética galera, que tá no teu esqueleto, lembrando que a gente tem músculo cardíaco, que tá no coração, a gente tem musculatura lisa, que tá ao redor dos órgãos, e o esquelético que tá no nosso esqueleto, o esqueleto é o único que é voluntário, coração é involuntário, músculo liso, que tá ao redor dos órgãos é involuntário. Não são todas iguais, eu tenho dois tipos de fibra, isso já veio no Enem, veio uma vez falando acho que de aves, não sei se você lembra dessa questão, fibra lenta, conhecida como fibra vermelha, e eu vou colocar aqui pra vocês galera, a gente tem o que a gente chama de fibras lentas, lembrando que essas fibras lentas, elas são conhecidas como vermelha, porque ela é vermelha? Sabe por que ela é vermelha? Porque ela tem grande irrigação sanguínea, bora ver aqui, apresenta muita mitocôndria, então ela tem elevada quantidade de mitocôndria, que mais Kennedy? Ela tem maior quantidade de vascularização, essa fibra vermelha, bora ver aqui mais, mais vasos sanguíneos, e essa fibra galera, ela tá muito relacionada com a resistência, em que sentido? Ela é excelente, pra quem faz maratona, maratona, sabe por que o grande exemplo é, é, maratona, sabe por que o grande exemplo é, geralmente aves? Ou a gente vai pegar aqui, frango, se você come frango na sua casa, eu não sei se você gosta, Kennedy, eu adoro comer a coxa do frango, não, eu adoro comer o peito do frango, já comenta aí, você gosta de comer mais a coxa, ou você gosta de comer mais o peito do frango? E quando você olha pra coxa do frango, e você olha para o peito do frango, você vê uma diferença nas fibras musculares? O que que você percebe quando você olha na coxa do frango? Que ela é um pouco o que? Mais branca? Ou ela é um pouco mais avermelhada galera? Hum? Ela é o que? Mais branca ou mais avermelhada na coxa? Ela é mais avermelhada. Por que? Ela tem mais mitocôndria, mais viscularização. Pra que? É porque é onde ele corre. É onde o frango fica... Isso é um peru, Kennedy? Ele fica nada a ver esse meu frango, né? Ele fica correndo. Então o cara que está acostumado a correr muito, muita maratona, ele vai ter uma grande quantidade de fibra vermelha no corpo dele. Maratona. Ao contrário, já as fibras rápidas, o próprio Enem colocou aqui, ó, fibras rápidas. As fibras rápidas, ela é conhecida como fibra branca. Ela já não vai ter tanta quantidade de mitocôndria, apresenta pouca mitocôndria e recebe menor suprimento sanguíneo. Eu não sei se vocês sabem galera, essa fibra, ela está relacionada ao que? A força ou explosão. Peito do frango. Por que o peito do frango? Porque ele vai fazer mais força aqui. Porque é onde ele vai bater a asa dele. Então não está relacionado a correr. Está relacionado a musculatura pra fazer força. Explosão. Como pode acontecer com salto em altura. Você precisa, exemplo, se a gente tem um maratonista. O maratonista, ele vai ter o corpo dele, basicamente se ele só faz isso, muita fibra vermelha. Só que um bodybuilding. Que não está correndo. Entendeu? Eu já vi gente lá treinando e academia e tudo mais, falando assim, quer correr? Eu vou ser maratonista. Eu quero é puxar ferro. Eu quero levantar peso. O cara que só levanta peso, ele não precisa ter uma resistência tão grande. Ele precisa ter força. Ele precisa ter explosão. Ele precisa ter fibra rápida. Ele precisa ter fibra branca. E olha, um atleta que suponha disputar os Jogos Olímpicos, tem uma maior proporção de fibras brancas que fibra vermelha. Esse atleta, ele está treinando e ele tem mais fibra branca. Qual é a vantagem dele? Não vai ser, galera, pra fazer nada de corrida. Nada de resistência. E de verdade, se você olhasse as alternativas, tinha algumas que se assemelham, né? Então você poderia ir pela eliminação. Então, triatlo? Não. Marcha atlética? Tudo isso é correr. Tudo isso é correr. Ciclismo. Então só seria o quê? Salto com vara. Por que salto com vara? Porque o cara precisa ter força lá na vara, pra pegar na vara, pra poder saltar. Isso funciona com futebol também? Sim. Se o futebol... Aí você vai ver cada cara diferente. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês já perceberam. Ronaldinho Gaúcho. Você lembra do Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho, no começo da carreira dele, era magro. Magro que só. Nessa que ele era muito magro, corre pra caramba, mais vascularização e tudo mais, fibra mais vermelha. O que a gente chama de... O nome é lenta, mas é pra dar resistência. E depois ele ficou meio que encorpado. Ele ganhou um pouquinho mais de força, explosão. O legal é ter um pouquinho dos dois. É claro que se a gente tem um jogador de futebol, como um lateral, é legal ele correr mais. Se a gente tem um atacante, ou um zagueiro, é legal ele ter mais força, ter explosão. Então às vezes tem jogador que dependendo do local... Local já. Como é o nome que a gente dá, meu Deus? Se for o nome do local que ele vai, já vai ser diferente, tá? Música 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 Música